Olha, a Popstecho está de volta e hoje fazia tempo que a gente tinha fixado as luzes e hoje eu falei assim não, é dia das mães, eu quero uma coisa mais vibrante, mais alegre, deixa as luzes do estúdio toda mudando e esse projeto lindo, maravilhoso, fantástico de todo esse estúdio foi feito pelos meus queridos amigos, excelentes profissionais, Adriano Stancati, Daniele Guardini e eles são uma das novas atrações do Popstation nessa temporada 2014 com dicas de arquitetura, design e decoração no quadro Pop Arc, vamos lá? Popstation, oferecimento, Galo Nero Restaurante Olá Douglas, olá pessoal de casa, bem-vindos a mais um quadro do Pop Arc a gente trazendo dicas de arquitetura e soluções viáveis para o nosso dia a dia em nossas casas hoje eu vou falar de um tema que está assim cada vez mais nos assustando no dia a dia que é a falta de água então em muitas casas hoje ainda se usa a antiga válvula hidra a válvula hidra é assim, ela consome uma quantidade de água absurda em nossas casas então assim, só por um simples exemplo se você apertar a sua válvula hidra da sua bacia, do seu vaso sanitário em casa a cada segundo vai mais de 30 litros d'água pela bacia e hoje nas bacias que a gente chama de caixa acoplada você tem a função de 3 ou 6 litros isso te dá uma economia no final do mês absurdamente e isso logicamente que é sustentabilidade porque você está economizando água existem outros artifícios para a gente poder salvar água, se a gente pode dizer assim existem aeradores de mercado que você pode instalar simplesmente nas torneiras de casa então são simples peças que é como se fosse uma peneira que ela areja a água que sai da torneira com isso o volume de água passa a ser maior, a sensação do volume quando você está lavando as mãos mas ela é completamente ao contrário, ela gasta muito menos água existem outros recursos também, aí um pouquinho mais custosos para você de casa mas que resolvem muito a falta de água que estamos sofrendo a cada dia que são as cisternas de captação de água de chuva então, por exemplo, imagina aquela chuva toda caindo e simplesmente indo para a rua, para o esgoto você pode estar aproveitando 100% dessa água ou seja, com uma cisterna enterrada no fundo de casa então captando toda essa água de chuva para poder regar jardim, lavar calçada, lavar o carro até você pode usar essa água para usar nas bacias sanitárias que a gente chama de água cinza ela tem que ter um pequeno filtro acoplado nessa cisterna, um filtro de areia mas você consegue absorver e captar toda essa água em benefício próprio então, cada dia a mais nós estamos sofrendo com as secas, com as faltas de chuvas os rios e açudes estão cada vez com níveis mais baixos então, está a nossa missão, a nossa dica de hoje é para você salvar a água aí de casa obrigado Douglas pessoal de casa, até a próxima no Pop Arc, aqui no Pop Station vocês conferiram o Pop Arc, Adriana Stancati, muito obrigado Dri e a Daniela volta muito em breve, sozinha, depois vem os dois juntos o fato é que sempre teremos uma grande dica e olha, se quiser conhecer o bar portátil, o Portable Bar de Adriana Stancati e Daniela Guardini ele está lá te esperando na 19ª amostra do Campinas Decor eles montaram lá, depois desmonta e já vai para outro canto muito legal, tudo sob encaixe pena que não é em nenhuma das minhas propriedades, Adriana que aí a gente não vai poder te receber, entendeu? para poder tomar alguma coisa não foi feita sob medida para as minhas propriedades mas também não foi feita sobre todas as minhas propriedades todas as minhas propriedades